Música Olá 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 Sim, sim. Sim, sim. Muito bem. Sim. Estou com o palco. Está muito bom. E obrigado. Obrigado. Obrigado às donações. Obrigado. A todos que contribuíram que te veas super cuqui com suas roupas blancas. E olha as três aqui. Maria, a caregiver. Não se as levam. Feliz aniversário. Obrigado. 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 Felicidades, Maria. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 Boa noite.